As asas da babá estão ensopadas. Ela não consegue voar. Então ela está presa naquela ilhazinha. Baba Plum, está pronta para ser resgatada? Não. Vou esperar minhas asas secarem e assim poderei voar. Acho que o pássaro está procurando minhocas. Espero que a Dona Passarinha não me confunda com uma minhoca. A Baba Plum está no ninho do pássaro. Eu vou ficar bem, contanto que os ovos não se abram. Oh, céus. Os passarinhos parecem famintos. Essa não. Minhas asas ainda estão molhadas. Baba Plum! Não é agradável, mas é apenas lama. Eu acho que a areia é movediça. A Baba Plum está afundando. Olhem ali. Ah, bem. Agora estou pronta para ser resgatada. Maravilha! Vamos lá, Gaston! Vamos! Vamos lá, Gaston! Fique onde está a Baba Plum. Vou lançar essa corda na sua cintura. Ela é muito pesada. Gaston, mais força! Viva! Oh, Baba Plum! Mas que cheiro horrível! Aham. Pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isso. Oh, céus! É você mesmo, Baba Plum? Sim, sou eu, Rainha Tiston. Estou ensinando as crianças algumas regras das fadas. Excelente. Papatá, Pipim! Papatá, Papatá! É um rato! Não, Majestade. Pipim é um adorável pequeno hamster. Que fofo. Pipim, gostou de você, papai. Oh, ele é uma graça, não é? Graça não é a palavra que eu tinha em mente. Acho que eu ficaria mais feliz se ele ficasse lá fora. Muito bem. Saia. Saia, Pipim. Não pode mostrar que está com medo dele. Saia, Pipim. Saia, Pipim. Saia. Isso, Pipim. Bem-vindo ao pátio, seu novo lar. Espero que o Pipim não fique triste de morar aqui. Vamos dar brinquedos para o Pipim. E hamster gosta de muita palha. Podemos dar alguma coisa para o Pipim comer, babá? Comida, comida. É? E água. Assim o Pipim vai se sentir em casa. Por que o pátio está cheio de palha? É para o seu hamster, Majestade. Meu hamster. É engraçado. O pátio está igualzinho a uma gaiola de hamster. É muito divertido. Por que ele tem que ficar correndo tanto assim? Hamsters gostam de ficar correndo. Oi, Ben. Oi, Gaston. Oi, Rola. Ah, não. O Pipim fugiu. Ah, que triste. Terrivelmente triste. Pipim, Pipim. Nós perdemos o Pipim. Que reviravolta maravilhosa. O Pipim sumiu. Sumiu para sempre. Espere, reitista. Eu posso trazer seu hamster de volta. Ah, não se incomode, Ben. Sexta mágica, por favor. Geleia, geleia, mas não demais. Viva! Mas é muito pouco. Foi muito pouco mesmo, né? É. Precisamos de muito mais. Tudo bem. Vamos tentar assim. Sexta, sexta, mais, mais, mais. Sexta, sexta, mais, 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 mais. Ufa. Por um minuto, cheguei a pensar que haveria outra inundação de geleia. Inundação de geleia. Inundação de geleia. Inundação de geleia. Inundação. Babá, agora tem geleia demais. Vale, Babá. Shazam, Shazanzinho. Podim mágico! Encolha, encolha, encolha! Babá, tente o feitiço mais forte! Eu poderia usar o feitiço do Par e a Magia, mas ele só é usado para emergências reais! Eu declaro isso uma emergência real! Trovões e relâmpagos! Vento do Norte sofre! Feitiços e mágicas, vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso! Cadê a nossa comida? Desculpe, mas tive que acabar com toda a mágica e isso inclui o nosso piquenique mágico! Puxa, que estranho! A minha comida ainda está aqui! Isso é porque ela não foi feita por mágica! E por sorte, tem pra todo mundo! Obrigada, Ben! Mas, Babá, você disse que as fadas não comem comida de duendes! Ah, sim! Obrigada por me lembrar, Princesa Holly! Bem-vindos aos Jogos dos Duendes! Por favor, lembre-se das regras dos duendes! Sem trapaça e sem... Com licença, por favor, Princesa Fada, passando! Continue, Sr. Duende! Ah, bom dia, professora Plum! Bom dia! Especialmente para as... Fadas entre nós! Devo lembrar a todos que não é permitido nenhum tipo de mágica e é absolutamente proibido voar! Puxa vida, eu estava certa! Isso vai ser entediante mesmo, Holly! E agora, o nosso primeiro evento! Corrida! Olha, é o Ben! Em seus lugares... Preparar... Já! Ben! Vamos lá, Ben! Ah, o Ben não pode me ouvir! Vamos dar um jeito inúcio! Com licença, obrigada! Tente isso, Princesa Holly! Ben! Ben! O quê? Vamos lá, Ben! Corre, Ben! Eu tenho os ouvidos muito sensíveis! Desculpe, Duende é seu sábio! O Duende Barnaby é o vencedor! Ei, viva! Ah, não! O Ben chegou em último! Oh, céus! Os Duendes ficam muito zangados com este tipo de coisa! Por que você fez aquilo? Eu estava tentando ajudá-lo a vencer! E eu estava vencendo! Foi a sua gritaria que me fez perder! Me desculpe, Ben! Não se preocupe! Deve haver algum outro esporte que você possa... Olá! Olá! Oi, Violet! Oi, Strawberry! Ai! O que é isso? Nós não sabemos! É um casulo! As lagartas fazem isso! Então, a lagarta Betty está dentro dele? Está sim, mas quando ela sair, ela já não vai ser mais uma lagarta! O que ela vai ser? Ah, talvez um sapo! Um sapo? Ou talvez um pássaro? Já sei! A lagarta Betty vai se transformar em um pássaro! E aí ela vai voar! Ah, um casulo! Sim, papai! A lagarta Betty está dentro dele! E quando ela sair, ela vai conseguir voar! Porque ela vai ser... Um pássaro! Ah... Na verdade, as lagartas não costumam se transformar em pássaros! Elas não se transformam em sapos? Ah... Em sapos também não! Mas ela vai se transformar em... Oh! Olá, Betty! Ah... Ela parece igual! Uh-uh! Uh-uh! Hi-hi-hi! Ela criou asas! Hi-hi-hi-hi! Puxa! Agora ela é uma borboleta! Borboleta Betty! Hi-hi! 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 Olha ali! Estão voando juntinhos! Hi-hi-hi! Ela parece muito feliz! Vamos voar também! Hi-hi-hi! 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 Agora todos podem voar! Hi-hi-hi! Eu não posso voar! Ben, eu soube que os duendes são especialistas em usar joaninhas para voar! Isso mesmo! Duendes podem voar em joaninhas! Zig-zag-zapo, me transforma em sapo! Um sapo comum! Vejam como ele é pegajoso! Ah! E como ele é fedido! Ah, que barulho engraçado ele faz! Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória! Babá Plum, pode voltar ao normal agora! Eu acho que a Babá Plum não pode voltar ao normal de novo! Ela não consegue pegar a varinha! Ah, que pena! Bom, como dever de casa... Mas e a Babá Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não! Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem, Holly, faça-se o melhor! Não sei ao certo que feitiço usar! Aposto que a Babá Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma! Certo! Eu vou tentar esse! Abra a cadabra... Ahm... De sapo pra fada! Ah! Funcionou! Ah, obrigada, Holly! Ops! Desculpe, Babá Plum! Você fez muito bem, Holly! Mas balançou sua varinha forte demais! Abra a cadabra... De sapo para fada! Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha! Sim, Babá Plum! Fascinante, senhorita Plum! Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante... É, crianças, o que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje! De hoje! Gravetos e flores vão sumindo! Apareça um ninho redondo e fofinho! Lindo! Posso sair agora? É claro, majestade! Olha, tem uma rachadura! Ah, papai! Você quebrou o ovo! Não! O ovo está rachando por conta própria! O ovo está se abrindo! Ah, é um passarinho! Ótimo! Agora a mamãe vai ouvir o filhote chamar e virá buscá-lo! E eu posso voltar ao meu trabalho! Olha só! O passarinho está seguindo a Babá Plum! Geralmente, a primeira coisa que o passarinho vê é a sua mamãe! E este pássaro viu primeiro a babar! Então ele acha que a Babá Plum é a mamãe dele! Eu não sou sua mãe, passarinho! Esse passarinho está com fome! A mamãe deve lhe dar comida! Eu não trouxe comida! E o que os pássaros comem? Minhocas e insetos! Ah, o Gaston é um inseto! Gaston! Talvez seja melhor você se afastar um pouquinho! Precisamos achar algumas minhocas! Como? Com um truque para minhocas! Assim! As minhocas acham que está chovendo e saem para respirar! Oh! Olha! Uma minhoca! Ela escapou! Vamos lá, pessoal! Tentando novamente! Olha outra ali! Perfeito! Agora precisamos de baba de lesma! Veja! Uma lesma! Holly, você pode pedir desta vez! Só vai ter que gritar um pouquinho! Porque as lesmas não escutam muito bem! Por que, Baba Plum? Porque elas não têm ouvidos! Nós não podemos pegar a baba que está no chão? Você não pode sair por aí pegando a baba de qualquer um sem pedir primeiro! Isso não é educado! Olá! Olá! Tudo bem, senhora lesma? Mais alto! Olá! Ah! Senhora lesma! O meu pai, o rei, não está bem! Precisamos de um pouco da sua... da sua baba para fazer o remédio dele! Será que podemos pegar um pouco nesse pote, por favor? Rolly, eu acho que ela disse sim! Muito obrigada, senhora lesma! Parabéns, Holly! Vamos checar nossa lista! Uma gota de orvalho... Aqui, Baba Plum! Baba de lesma... Aqui, Baba Plum! E por último, precisamos de arroto de sapo! Hum, isso pode ser complicado! Ali tem um sapo, Baba Plum! Ah, bom dia, senhor sapo! Será que faria a gentileza de arrotar dentro desse pote? Agora relaxe, assim! Ah, não temos o dia inteiro! Para fazer os bebês arrotarem, a gente esfrega as costas deles! Tá legal! Vou esfregar as costas do sapo! Ouvir alguma coisa! De volta para a cozinha! Ratos! Um rato! Ah, você tem ratos! Livre-se dele! Sim, xô, xô! Saia já daqui, seu rato nojento! Não, majestade! A ave-rei Tistel deve ter permissão para ficar! O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado! Eu disse isso? Sim, papai! Bem, ah... Talvez a lei queira dizer... Ah... Deixe-me ver esta lei! Pode ver, porque está escrito! Não há nada que possamos fazer a respeito! Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida! Agora, tirem esse rato do meu castelo! Ah, Babá Plã, você fala ratês! Peça para ele sair, por favor! Hum, como é que se diz que irá sair? Ah, é! Saia da minha cozinha! Ah, Babá! Você feriu os sentimentos do rato! Acho que posso viver com isso! Ah, por que tricotar tem que ser tão barulhento? Ah, o quê? Papai, é incrível! Os bebês pica-paus estão aqui! Agora você pode registrá-los no seu livro! Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido, por que o seu hobby precisa ser tão barulhento? Minha nossa! Papai, estamos procurando o tesouro pirata! Meu tio é o Barba Vermelha, o doente pirata! Vossas majestades! Um pirata, é? Não um pirata malvado, majestade! Um pirata bom! Pois sou o Barba Vermelha, o doente pirata! Bem, então está bem! Então, onde está o tesouro? Hum, no alto do castelo, para o céu devo apontar. E escondida embaixo de mim, é onde a pista está. Isso não faz sentido. Já sei! O telhado fica no alto do castelo. E ele aponta para o céu! Bem pensado, vossas majestades! Mas isso é ridículo! Espaneie o topo do telhado centenas de vezes! Talvez esteja bem embaixo do telhado. Tive uma ideia! Dê uma olhada embaixo do telhado, babá! Ah, tem certeza, majestade? É uma ordem! Ah, como queira! Zap, zip, zap! Telhado, suba já! Eu quis dizer... Dê uma olhada pela porta do sótão. Ah! Oh! Outro mapa! O X está no rio. Vamos lá! Esperem por mim! Ah! Voltamos para onde começamos! Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah, sobe e desce, lado a lado. Dentro desta coisa, eu fui colocado. Este navio sobe e desce. E vai de um lado para o outro. Isso, um navio! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Lá vou eu, prontos ou não! Achei vocês! Vamos brincar de outra coisa! Pula! 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 Hora de dormir, Princesa Holly! Babá! Diga oi para os meus amigos. Fofinho, fofujo, tufo e... Ben! Ah, olá! Boa noite, sapinhos! Bom dia, Ben! Você vai sair para brincar, Holly? Estou ocupada, Ben. Estou brincando com os meus sapos. Sapos? Este aqui é muito bom em correr e pular. Eu o chamo de... Ben! Até mais tarde! Está bem! Tchau! Faça alguma coisa com esses sapos! Por favor, babá! Eles parecem estar maiores. Como se para isso? Se forem menores, talvez façam mais silêncio. Comedores de moscas e aranhas, encolham para metade do tamanho. Ah, eles estão menores, mas eu não sei como acabei multiplicando-os. Devo tentar o feitiço de novo? Ah, talvez não. Sapinho, sapinho! Sapos, vivem na água! Sim, papai. O papai disse que os sapos vivem na água. Então, vamos transformar o pátio num lago para sapos. Sigam aquela galinha! Não acredito. Nós paramos. Ah, não! A corda do relógio acabou. Rápido, Holly! Vamos dar corda! Olá! Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum, eu disse que não queria galinhas mágicas. Essa galinha não é minha. Babá, você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade. Então, o que ela disse? A senhora galinha disse... Babá, 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 babá. Ah! Olhem! Ali é a nossa galinha! Cuidado, Babá Plum! Esse é um animal muito perigoso. Não seja tolo! É só uma galinha! Babá, 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 babá! A galinha pôs um ovo! Viva! Viva! Olhem! Serviço muito melhor do que o caminhão duende. Quê? Babá Plum, poderia pedir à senhora galinha para pôr um ovo para o café de amanhã? Certamente, sua majestade. Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Minha nossa! O que é isso? É o robô do Ben! A babá pegou emprestado para ele arrumar o castelo. Parece que ele está fazendo um ótimo trabalho. Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Acho que eu prefiro um modo tradicional de fada. Hora do jantar! Ah, jantar! Ah, espero que o robô esteja vindo nos servir o jantar. Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Oh! Arrumar o castelo! Minha nossa! Acho melhor pedir a esse robô para parar. Não dá! O robô só obedece ao Ben! Então o que faremos? Ah, o Ben disse ao robô para arrumar o castelo todo. Então a gente pode ir para a cama e deixar o robô terminar. Boa ideia, Holly. O robô deve ter acabado de arrumar pela manhã. Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! O que? Já é de manhã? Arrumar o castelo! Arrumar o castelo! Me solta! Me solta! Minha nossa! O que está havendo? O robô resolveu arrumar tudo por aqui. Sim! Inclusive a gente! Ele é um monstro! Como se para isso? Só o Ben pode pará-lo. Alô? Senhora doente falando. Alô, senhora doente. Desculpe, está um pouco tarde, mas é uma emergência. Precisamos do Ben agora. Holly! Olha! Tô vendo! Esse deve ser o Ben! Olá, Ben! Eu soube que você foi desobediente e foi transformada em sapo. Você devia ter me esperado como eu pedi a você! É! Pobre Holly ficou muito preocupada. Vai, Onlet! Eu acho que esse sapo não é o Ben. Pra mim, aquele se parece mais com ele. E aquele ali também, se parece. Ai! São todos iguais! Nunca encontraremos o Ben! Olha! Um deles está usando chapéu. O Ben usa chapéu? Hum... Eu acho que sim. Holly! Você não sabe? Ele é seu melhor amigo! Isso! Ele usa chapéu sim! Oi, Ben! Se for você mesmo, coache agora! Finalmente! Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você. Olha, Ben, não se preocupe. A Babá Plum já vai chegar aqui e ela sabe o feitiço pra trazer você de volta. Nós não precisamos da Babá Plum. Eu conheço um monte de feitiços. Hum... Vai, Onlet. Eu acho que nós devíamos esperar a Babá. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil. Veja só. Sabe dizer? Transforme-se agora no que você é! Viu? Eu disse que ia conseguir. Muito bem, Violet. Oh, isso foi horrível. Eu fui transformado num sapo e comi moscas. Ah, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim. Oh, Ben se transformou num pássaro. Não era pra isso acontecer. E aqui está seu bolo. Não é um bolo de aniversário, é? É claro que não. É apenas um bolo comum. O gosto é completamente diferente. Ah, bom. Delicioso. Cartões, presentes, bolo. Isso não tem nada a ver com o meu aniversário, tem? Não. Bem, então eu suponho que não seja um aniversário. Contanto que a banda dos doentes não apareça. Tem só mais uma surpresa, papai. Ah, eu adoro surpresas. Você tem que fechar os olhos. Certo. Você pode abrir os olhos agora. Surpresa! Eu disse, nada de festa de aniversário. Mas não é uma festa de aniversário, querido. É só uma festa surpresa. Ah, então tá. Calculo que... Um feliz aniversário. Eu quero dizer meus cumprimentos, majestade, por ser um excelente rei para nós. Muito bem. Ah, obrigado. E agora, acendemos o grande rojão. Do tamanho de uma cenoura. Uau! Eu adoro fogos. E agora, majestade, a banda dos duendes vai cantar uma canção especial em sua homenagem. É claro que a canção não é sobre você, exatamente. É sobre um outro rei, majestade. Um rei de muito longe daqui. Que está fazendo aniversário hoje. Nesse caso, era uma canção muito legal. Êêê! Venha, papai. Vamos dançar. É divertido. Feliz aniversário, papai. Oh, 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 oh. Obrigado, Roy. Toque uma música, senhor doente. Fantástico! Esse é exatamente o tipo de música que o rei e a rainha Marigold vão gostar. Problema resolvido. Ei, rainha Marigold! Que maravilha ver o seu pequeno reino novamente, rainha Tistel. É sempre um grande prazer vivenciar a vida simples aqui no campo. Estamos ansiosos para ouvir uma genuína música de duende. Ah, sim. Vocês precisam ouvir. Oh, rei Tistel. Não me contou que você era o maestro. Eu tenho um interesse especial no som desta banda. Devo confessar que isso não tem nada a ver com o que eu esperava ser a música de duende. Puxa, mas eles andaram ensaiando sem parar. Esses duendes tocam bem, mas a música é um pouco antiquada. E os instrumentos são muito comuns. Imaginei que a música de duende fosse mais original. Como é? Oh, o que houve? O que é isso? Opa! 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 Que apresentação fantástica! Verdadeiramente empolgante. Um triunfo, rei Tisto. Você já pensou em dar aula de música? Ah, bem... Vamos dançar. Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas. Brinquedos antigos. Que incrível! Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro. Eu brincaria aqui pra sempre. Este macaco tem mais de 100 anos de idade. E este palhaço tem mais de 200 anos de idade. Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio. Conhecemos o Duende Ancião Sábio. Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio. E é ancião. Ele é um duende rabugento com alguma inteligência. Este é meu brinquedo favorito. Uma roda gigante em forma de estrela. Mas infelizmente está quebrada. Não se preocupe. Eu sei consertar. Eu acho que não. É preciso ser analisado por um especialista. Duendes são especialistas. E eu sou um duende. E eu posso ajudar o Ben. Não! Não toquem! Esses brinquedos não podem ser tocados por crianças. Vamos ter que tocar pra consertar. Então está bem. Pronto! Consertei! Isso é divertido! Ora, parou! Eu quero andar de novo! É, eu também. De novo, de novo, de novo. Mais, mais, mais! Está bem. Puxa, o castelo do rei e da rainha Marigold não é nada chato. Sim, na verdade, ele é bem divertido. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Puxa, a Flê virou gato de novo. Desapareça, gatinho. Volte, Flê. Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram. Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha. Elas podem fazer muitos estragos. Não se preocupe, nós encontraremos. Os duendes são bons nesse tipo de coisa. E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil. O Gaston pode farejá-las. Gaston, encontre a Deise e a Poppy. Meu Deus! Deise e Poppy! Vocês estão muito longe de casa. É melhor ligarmos para mamãe e papai de vocês. Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Deise. Isso não foi nada bonito. Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei. Está vindo dali. Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas. Ho, ho, ho! Ho, ho! Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai. Poppy! Deise! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos. Deise! Isso não foi engraçado nem inteligente. Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho! Deise e Poppy. Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Miau! Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas. Vocês queriam encontrar o malvado Barry. Esta é a chance! Excelente! Agora, esperamos. Mas não muito tempo. Veja! Veja! É ele! O malvado Barry! Que peixão! Vamos comê-lo durante semanas. Ele pegou o queijo! Ligar os motores! Zarpar! Não estamos indo a lugar nenhum! Estamos sim! O malvado Barry está nos puxando pra trás. Segure-se! Pegamos ele! Pegamos ele! Acho que ele nos pegou, papai. Ah, Holly, está certa. Não devíamos ter tentado pegar o malvado Barry. Ele é muito grande! E muito malvado! Temos que soltá-lo! Nunca! Ele está desistindo! Eu acho que não! Ele está comendo a linha! Então fique com ela! Eu desisto! Desculpe ter tentado pegá-lo, Barry. Sem ressentimentos, tá? Ah! Ele está comendo um ponte! Lançar botes! Abandonar o navio! Mulheres, crianças e rei primeiro! Ah! Pobre ponte! Olá, pessoal! A batata está frita. Cadê o peixe? Ah! O que está havendo? O malvado Barry está devorando o bunty! Oh, céus! Será que o Barry não quer fritas para acompanhar? Esperto! Vamos começar logo essa festa! Viva! Estátua musical! Quando a música parar, vocês têm que ficar parados feito uma estátua! Aham! Raspberry! Eu vi você se mexer! E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra! Ah! Strawberry! Você as transformou em estátuas de verdade! É claro! É assim que nós, fadas, brincamos de estátua musical! Mas isso não é uma festa de fadas! Transforme-as de volta ao normal! Tá bom! As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras! Agora é hora de brincar de colar o rabo do burro! Aqui está o burro! Parece mais um repolho! Ou um pato! É um burro, sim! E agora eu vou vendar a duende Neto e ela vai tentar colar este rabo no burro! Ela me espetou de novo! É uma brincadeira muito boba! Está precisando de um grande dragão para colar a cauda! Ah! Parece que a festa das gêmeas já começou! Está bem! Eu só queria animar um pouco a festa! Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também! Agora, o show de ilusionismo! Viva! Rainha Tüxtel, por favor, tire uma carta! Não me mostre! Qual é a sua carta? Ah, o dois de copas! A sua carta é... O dois de copas! É o pior truque que já vi na vida! Eu achei... Essa foi por sorte! Nossa, Ben! Você enganou o corvo para ele abrir a boca! Poxa vida! Eu nunca teria pensado nisso! Pois é, né? Os duendes são muito bons nesse tipo de coisa! Vamos embora! Antes que o corvo resolva mudar de ideia! Tá legal! Rápido, Gaston! Vamos lá! Vamos! Babá! O Ben encontrou a minha varinha! Isso é muito bom! Mas você não devia ter perdido a sua varinha para começar! Sim, Babá Plum! Agora, Ben, temos que agradecer por encontrar a varinha da Holly! Não foi nada! Que isso! Eu acho que você merece um prêmio! Soube que quer um chapéu mágico novo! Ah! Ele quer sim! Pode ser uma forma de agradecimento para o Ben! Não, por favor! Não se incomode! Fique paradinho, Ben! Agora, Holly, balance sua varinha gentilmente! Sim, Babá Plum! Abra, Kazen! Um chapéu mágico para o Ben! Nossa! Agora funcionou! Você conseguiu controlar a varinha! Puxa vida! Que lindo chapéu de cowboy! Ben, obrigada por encontrar a minha varinha! Desculpe por não acreditar que o seu plano daria certo! E desculpe por não confiar no seu fetiço do chapéu mágico, Holly! Ah, essa não! O chapéu mágico fez o Ben ficar... Azul! Como estou? Olha, eu acho que o seu chapéu velho fica bem melhor! Também acho! Mas acontece que não ficou exatamente como era antes! Por favor, pode consertar a Babá Plum! Não se preocupe! Sei exatamente o que fazer! Eu sabia que a Babá Plum teria um fetiço para consertá-lo! Eu não vou consertá-lo! Ah, então você vai comprar um bule novo? Não! É muito mais simples do que isso! O que vai fazer? Vamos contar para a rainha! Não! Não! Com licença, sua majestade! O que é, Babá Plum? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente! Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou! O bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo! Babá Plum! Eu avisei que não podia limpar aquele bule! Sim, sua majestade! Estou com vontade de transformá-la numa... Lesma! Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol! Não! Mamãe! Fui eu! Fui eu que quebrei! E eu passei o dia todo triste por causa disso! E agora já sei, você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plum! Oh, não, filha! Imagine, não fique triste! É só uma peça de porcelana boba! Mas, mamãe, você ia transformar a Babá Plum numa lesma! Eu não quis dizer isso! Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe! Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar! Mas nós tentamos consertar, mamãe! Não ficou como era antes, sua majestade, mas as crianças tentaram fazer o melhor! Oh! Mas que... Beleza! Está tão lindo quanto antes! Posso limpar agora, sua majestade? Não! Esse é o único da espécie e é muito frágil! Ninguém deve tocá-lo! Prometam! Nós prometemos! Eu guardarei ele para sempre! Ela é... Ahm... Grande, não é? É... Gaston, traduza para nós, por favor! Saudações, vossa formigueza! Eu sou a Babá Plum! E eu sou Holly! Sou uma linda princesa fada! E eu sou o Sr. Duende! E eu, a Sra. Duende! E eu sou o Duende e Ben! Somos duendes! E você pegou a minha corneta! E esta é a minha varinha! É o piano do rei! E a nossa TV! E minha cesta mágica de piquenique! Gaston, pergunte se podemos pegar nossas coisas de volta! Eu acho que isso significa não! Por que ela não quer devolver as nossas coisas, Babá? Ah, sabe-se lá... Para que vocês querem todas essas coisas? Ela disse que é para comer, mesmo tendo um gosto horrível! Por que ela está comendo se tem um gosto horrível? Isto não é comida, sabia? A formiga rainha disse que elas costumavam comer os restos de piqueniques de pessoas grandes. Mas as pessoas grandes não fazem piqueniques há muito tempo. Por isso as formigas têm que comer qualquer porcaria que acham! Isso não é porcaria! É um delicado instrumento musical que vou entregar para o rei! Não é muito bom comer instrumentos musicais! Sim, Ben! Ela certamente é muito rude! Gaston, não traduça isso! Quando eu disse que você era muito rude, quis dizer que era muito esperta! Ela não parece muito satisfeita! Oi, Ben! Oi, Holly! Tchau, Holly! Tchau! Hum, esse foi delicioso! Agora vou tirar uma soneca! Desculpe, Sua Majestade, mas não há tempo para isso! Mas estou cansado, babá! O senhor tem que fazer outro discurso no Festival de Dança de Duendes e Fadas! Ah! Eu não entendo nada de dança! Como posso fazer um discurso sobre isso? Papai! Eu posso fazer um discurso! Eu fiquei vendo você fazer isso o dia todo! Excelente! Você pode fazer um discurso, Holly! A princesa Holly e o rei T-Stone! Olhem! O senhor Duendes já trouxe os instrumentos musicais! Oi, Holly! Essa foi a última entrega do meu pai e agora nós podemos brincar! Você pode ter terminado! Ben, mas eu ainda estou trabalhando! Holly, é hora do seu discurso! Olá! Vocês parecem ótimos! E espero que se divirtam dançando hoje! Excelente, realmente! Excelente, realmente! Viva! Viva! O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil! Temos que ficar sentados sem dormir! Em homenagem à Sua Majestade, apresentaremos uma dança! Que feio! Muito pior! É muito bom! Muito bom! Vem comigo, papai! Vamos dançar! O quê? Mas eu... Bem, está bem. Pode tocar alguma coisa um pouco mais... moderna? Tá, tá bom! Onde será que a Holly pode estar escondida? Porque ela não se escondeu aqui no jardim! Isso é muito mal! A Holly se escondeu tão bem que eu nunca vou encontrá-la! Achei você! Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível! Não! Eu não estou invisível! A mágica acabou! Mágica? Ah! É... Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha desse tamanhinho! Então, Ben, vamos brincar de alguma coisa diferente! Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica! Está bem! Vamos brincar de... Ben! Holly! Crianças! Os bolinhos estão prontos! Ah, senhora duende! Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa! Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos! Mas, mãe, nós não brincamos quase nada e você disse que os bolinhos iriam demorar séculos! E os bolinhos demoraram séculos! É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo! O tempo faz isso! Ah! E agora, querem um bolinho? Sim! Por favor! Ah, delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos! E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los! Obrigada, Holly! Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença! Você quer ver um truque? Tá legal! Eu posso fazer esse bolinho desaparecer! Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica! Preste muita atenção! Caralho! 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 Andar 99 A fábrica dos duendes E a máquina da maçaroca Máquina de quê? Máquina da maçaroca Puxa! Por aqui, Princesa Holly Por favor, fique à vontade para fazer qualquer pergunta Tá bom Olá, o que você faz aqui? Eu puxo esta alavanca, Princesa Holly O que mais você faz? Ora, eu puxo esta alavanca e a maçaroca cai Não fica entediado? Duendes nunca ficam entediados E eu sou um duende Obrigado Agora, seguindo em frente Essa é a máquina de moldura E o que você faz aqui? Eu aperto esse botão O dia todo? Sim, o dia todo Você deve ser muito paciente Duende sou muito paciente E eu sou um duende E o que acontece depois? Depois é a sala de pintura É aqui que os brinquedos são pintados Que legal! Olá, pessoal! Olá, Princesa Holly! Cada duende tem sua parte para pintar Um pinta os olhos, outro a boca e outro o cabelo Incrível! Achei que era tudo feito com uma máquina Não, nós fazemos tudo à mão Parece um trabalho duro Duendes gostam de trabalhar E somos duendes! Puxa, ainda bem que eu sou uma fada Quieta, Baba Plum! Depois que o vestido é pintado A boneca passa pelo secador Pode trabalhar nesta coruja de brinquedo Hoje Obrigada, duende ancião sábio E eu vou ficar com essa varinha Por enquanto Para que você aprenda como trabalhar Da forma correta dos duendes Sem mágica Não se preocupe Poderá pegá-la de volta no final da aula Meninos e meninas Peguem seus martelos E lembre-se de bater com cuidado Ah, não! Eu não queria fazer isso Não se preocupe, Holly Eu vou consertar Ainda estou com minha varinha mágica Mas, Baba Plum Mágica não é permitida na escola de duendes Ora, está tudo bem, Holly Ninguém vai perceber Mic-nac-ná Coruja consertar Que explosão foi essa? Ah, parece que tem uma tempestade se aproximando Bem, contanto que não tenha nenhuma mágica acontecendo Eu garanto, senhor duende ancião sábio A Princesa Holly não está usando mágica Baba Plum danadinha Caladinha Agora é hora de pintar seus brinquedos Lembrem-se Tenham muito cuidado Um pouco de tinta rende bastante Minha barriga está rocando Significa que está na hora do jantar Hora do jantar Hora do jantar Hora do jantar Os sinos Os sinos Agora eu preciso ajustar o relógio Mas é só a Baba Plum O que quer dizer? A Baba toca o sino toda noite quando está na hora do jantar E como a Baba Plum sabe que está na hora do jantar? A barriga dela ronca O quê? Quer dizer que eu venho acertando o grande relógio dos duendes Pelo ronco da barriga de uma fada? Sim Pelo visto a barriga dela é incrivelmente precisa Está na hora do jantar Tchauzinho, Ben Até amanhã, Holly E a linda princesa viveu feliz para sempre E fim Hora de dormir, Holly Mas papai, a coruja ainda não piou Olha a coruja aí E o dragão feroz devorou a bruxa E todos viveram felizes para sempre E fim Hora de dormir, Ben Mas mãe, o relógio ainda não tocou Está tocando agora Boa noite, Holly Boa noite, Ben Kiabra-cadabra Sorvete Viva! Viva! Infelizmente, só tem de baunilha Eu não sei como criar outros sabores ainda Eu adorei Baunilha é o meu preferido Delicioso Acho que a mágica pode ser útil às vezes Obrigado, princesa Holly Não há de que O que vamos fazer agora? Castelos de areia Eu adoro fazer castelos de areia Qual o feitiço para castelos de areia? Oh, Holly Você não precisa de um feitiço para fazer castelos de areia É só encher o balde de areia Depois virar Dar uma batidinha E... Prontinho! Um castelo de areia Legal! Posso tentar agora? Bingo! Um dia você ainda vira duende, Holly Podemos fazer um castelo de areia bem grandão para caber todos nós? Precisaríamos de um balde enorme para fazer um castelo tão grande Tipo aquele ali? Esse balde é enorme mesmo Deve ter sido deixado pelas crianças grandes Não tem nenhuma pessoa grande aqui agora Ainda bem Pessoas grandes têm pés grandes E nunca se sabe onde elas irão pisar Olha, deixaram algumas pais Então vamos fazer um castelo de areia para a princesa Holly Será nosso agradecimento pelo almoço Boa ideia, senhor duende Posso ajudar? Não, não, não Por favor, relaxe E fique observando os duendes fazendo o que eles fazem de melhor Dump, pop, zip, zap Maior, mais rápido, já! Ah, não está dando muito certo Papá! Seu xa, majestade É só isso? Sim, obrigado Papá Plum! Socorro! Não, 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 não Minha nossa! Babá, faça a mágica parar! Ventos do Norte, Raio e Trovão! Feitiços mágicos para longe irão! Obrigada, Babá. Você parou tudo. É, mas eu tive que parar toda a mágica de fadas no castelo inteiro. Oh! O que aconteceu com a mágica? Houve um pequeno problema na cozinha. E eu tive que parar toda a mágica de fadas no castelo. Por um dia, Majestade. Sinto muito. E o clima do pequeno reino hoje será de muito sol em toda parte. Espere. Se você parou toda a mágica no castelo, por que a TV ainda está funcionando? É, a TV não é mágica. Não é? Jura? Hã? Se não tem mágica hoje, como eu vou poder fazer um cartão de aniversário para o Ben? Bom, pode fazer um cartão à mão. É mesmo? Eu posso? E eu posso ajudá-lo. Princesa Holly, pode nos lembrar como era a sua música, por favor? Suponho que vocês não saibam ler partitura. Bem, eu particularmente nunca ouvi essa peça antes. Você tocou perfeitamente. Perfeito para você, talvez. Mas isso não é música de duende. Música de duende tem um pá, um pá. É desse jeito. Um pá, um pá. Um pá. Um pá. Parem! Parem! Lembrem-se que vão tocar para o rei e a rainha Mary Gold. E eles são muito esnobes. Gostamos da música, um pá. Mas o rei e a rainha Mary Gold, não. Silêncio para tocar a música da Holly, por favor. Lindo! Ah, Holly, a banda dos duendes tocou melhor. Sim, papai. Eles ficaram ensaiando o dia inteiro. Muito bem. Vamos ouvi-los tocar. Oh! Está muito melhor. Sim, um encanto. Mas eu acho que o rei e a rainha Mary Gold não vão gostar. Por que, mamãe? O rei e a rainha Mary Gold não gostam de coisas do interior. E os instrumentos são tão, ah, rústicos. Crie uma torre mágica e que seja grande. Oh! Grande! Grande! A mamãe disse para não deixar elas fazerem mágica. Oh, oh! Não se preocupe, Holly. É fácil deixar os blocos pequenos de novo. Pequenos! Pequenos! Pronto! Viu só, Holly? Pequenos! Pequenos! Ah, Daisy, Poppy, vem as varinhas para o papai. Pequeno! 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 Socorro! Nossa! Elas deixaram o retista pequenininho. Daisy, Poppy, isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno! 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 Elas encolheram a gente. Não se preocupem. Vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. A minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Baba Plum. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte. O que querem agora? Como sempre, eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Baba Plum! Estamos aqui! Por que estão tão pequenos? A Daisy e a Poppy fizeram um feitiço em nós. Francamente. Não é difícil cuidar da Daisy e da Poppy. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Baba Plum. Mas não deu muito certo. Porque. Vou tort��把它. Vamos. . Legenda por Sônia Ruberti